Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar todos os dias de segunda sexta, às 7 horas e 15 minutos. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. As perguntas para o programa podem ser encaminhadas pelo telefone 3230 1530, pelo WhatsApp que é 98451 6352, 98451 6352, ou ainda pelo e-mail consumidor em pauta.tv.com.br. Pode perguntar, a gente sempre está aqui com um profissional da área respondendo sobre os seus questionamentos. Hoje, por exemplo, eu tenho o prazer de receber aqui no programa a visita do professor Cláudio Bonato, que é uma das maiores autoridades em direito previdenciário, em direito previdenciário, em direito do consumidor no Brasil. Boa noite, doutor Bonato. Boa noite, Machado Filho. Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui para responder às perguntas dos nossos telespectadores. Parabéns pelo programa, Machado. Obrigado, professor. São muitas as perguntas e nós vamos, então, imediatamente começar, porque o nosso tempo não é lá muito grande. O Luiz, que mora aqui no bairro Cristal, ele fez o pedido de uma cozinha planejada numa determinada empresa. ele deu como sinal R$ 2 mil. Agora ele ficou sabendo que a empresa para a qual ele encomendou a cozinha está em regime de falência. E ele quer saber o seguinte, se ele corre algum risco de perder o dinheiro que ele deu ou o que ele tem que fazer, professor? Infelizmente, Luiz, você corre o risco de perder, porque esses R$ 2 mil que você pagou, provavelmente você tenha lá um recibo. Isso aí é chamado crédito quirografário numa falência, que vai entrar depois de pagar os créditos, os débitos trabalhistas, depois de pagar o fisco, que são os tributos em geral. Aí lá no finalzinho, créditos quirografários, que é o que você tem. Então, tente fazer um acordo, procure o síndico dessa massa palhida, explique a situação, porque, infelizmente, você corre o risco de perder esses R$ 2 mil. Por isso a importância, telespectador. Quando nós formos fazer um negócio de vulto, consultem o PROCON municipal de Porto Alegre ou Estadual, ambos têm o cadastro de maus fornecedores. E esta empresa aí provavelmente já não estava cumprindo com seus deveres. E o Luiz entrou numa fria porque confiou. Hoje em dia nós temos que ser o principal guardião dos nossos direitos. Depois, vamos ter que correr atrás. Mas, infelizmente, Luiz, você não tomou as precauções. Eu vou pedir aqui, vamos fazer assim, porque senão está fazendo o ruído. Desculpe, desculpe. O espectador correu o microfone para a parte da grava. A gente vai... O programa ao vivo é assim, né, Machado? O Fernando, que mora no bairro Monte Serra, ele contratou um profissional para fazer uns armários novos para o banheiro dele. Quando ele chegou em casa de noite, ele deixou o cara trabalhando, foi trabalhar. Quando chegou em casa de noite, ele viu que as portas dos armários eram de compensado e não de madeira sólida, como ele havia solicitado. O empreiteiro, o rapaz que estava fazendo lá os armários dele, disse que as portas fornecidas eram de boa qualidade e se recusou a substituí-las. Ele quer saber o que ele faz, professor? Se estava escrito no orçamento, que era de madeira sólida, e o empreiteiro lá entregou de compensado, quer descumprir o contrato. Então, o Fernando pode reclamar. E se este empreiteiro, não prestador de serviço, não der guarida, a reclamação leve ao judiciário, que é o que vai resolver essa situação. Ele está com a razão, Fernando. Seu Severino, lá do bairro Serandia, eu quero mandar um bom anjo para ele. Ele ligou há pouco aqui para o programa, o professor dizendo que está muito contente com a volta do programa ao ar. Nós também, um abraço para o senhor que está nos assistindo. Obrigado, seu Severino. A dona Marta, do bairro Boa Vista, disse que há cinco anos mandou fazer um serviço de impermeabilização, que é uma palavra comprida e difícil, no assoalho da casa dela. A garantia dada, na época, foi de dez anos. Agora, ela vem notando que alguns sinais de infiltração estão aparecendo no serviço que ela mandou fazer. Ficou sabendo que a firma que fez o serviço foi vendida, e os atuais proprietários dizem que não tem responsabilidade nenhuma sobre o serviço feito, e que se ela quiser refazer de novo, vai ter que pagar. É assim, professor? Não, não é. Como regra, dona Marta, quem adquire, quem compra uma empresa, compra os créditos e os deveres, os direitos e os deveres dessa empresa. Porque, senão, eu vendo uma empresa, estou devendo para meio mundo e ninguém vai pagar mais. Então, de regra, há exceções, mas tem que ficar muito claras, expressas, publicizadas. Mas, de regra, quem adquire uma empresa, adquire de porteira fechada, como se diz lá em São Gabriel, compra tudo, créditos, débitos, etc. Então, dona Marta, a senhora tem razão. Em regra, cobre desta empresa que adquiriu os ativos e os passivos da empresa que contratou com a senhora e lhe deu 10 anos de garantia. Pelas regras normais da experiência, a senhora será considerada pelo juízo e por suficiente, e o juízo fará essa empresa pagar. Porque ela comprou, volta a dizer, os deveres também desta empresa que lhe vendeu. Ela acabou, essa empresa nova acabou comprando os 10 anos de garantia. Também, também ela tem que se informar disso, mas vem cá, quais são os débitos que vocês têm? O que é que vocês prometeram? Porque eu estou adquirindo isso. Isso é a regra. Então, a dona Marta pode buscar, sim, o seu prejuízo aí, no caso, nesta nova empresa. O Eduardo, que é um morador aqui do bairro Azenha, ele comprou uma moto. Ele comprou a prestação. Ele andou um tempo com a moto e agora quer vender. Só que disseram para ele, professor Bonato, que para ele conseguir vender a moto, ele tem que primeiro pagar todas as prestações. Só depois que ele fizer isso é que ele pode vender a moto. É assim que funciona? Não é, não deve ser assim. Ele deve ter adquirido com a chamada alienação fiduciária, que depende da autorização do credor da alienação fiduciária. Então, autorização. Mas não é normal se negar essa autorização. Por quê? Porque a empresa continuará com tudo. Quem compra é a mesma coisa que você compra um terreno hipotecado. Você está comprando uma moto que está alienada fiduciariamente a alguém. Isso está lá no certificado de propriedade da moto. Você está comprando uma moto sabendo que ela está alienada. Então, se não pagar, o credor vai buscar essa moto de volta, o dono lá. Porque eu só tenho a nua propriedade. A propriedade é de quem vendeu com alienação fiduciária. Então, Eduardo, procure um advogado ou até entre em juízo, porque você pode sim, em tese, vender essa moto. Só que passará um ônus. Não é de estar alienada fiduciariamente. Nós ainda temos tempo para mais uma pergunta, professor. Eu vou lhe fazer. Do Anderson, que mora aqui no bairro Assunção, ele comprou umas calças de algodão e, na hora de lavar, ele disse que seguiu rigorosamente o que dizia ali o manual, aquilo que acompanha a calça quando ele comprou. Só que a calça encolheu. Aí ele foi lá e o vendedor da loja disse para ele que outros clientes jamais reclamaram. Então, que não deve ter feito exatamente o que dizia o manual. ele quer, ele disse que o vendedor se nega a trocar a calça e a devolver o dinheiro. Ele faz uma, eu acho que a solução já encontrei, ele faz uma bermuda. Isso, corta a calça. Quem encolheu, corta. Claro que ele tem razão. Ora, e outra coisa, quem tem o direito de ser considerado hipossuficiente, ou seja, não ter conhecimento profissional sobre o produto ou serviço que está adquirindo, é o consumidor. Então, o agente econômico, ele tem por obrigação informar tudo. E depois não vem dizer, ah, o senhor não seguiu, mas como? Na dubiedade, ou seja, se o juiz verificar quem é que está com a razão ou não, o juiz penderá para o consumidor. Por quê? Porque ele é o hipossuficiente na relação, ele é o desigual. Anderson, tente resolver pelas melhores vias. Se não conseguir entre juízo contra eles, que você tem razão, tá, meu amigo? Ou então faz aqui o que eu disse, faz uma bermuda. Ah, ou corta. Mas já está terminando. Os outros não reclamaram, conforme o vendedor, porque fizeram bermuda. É, provavelmente. É verdade. Bom, o telefone para pergunta é o 3230 1530, o WhatsApp é o 98451 6352. consumidorampauta.com.br é o nosso e-mail. Nós agradecemos muito a todos vocês que nos prestigiaram com a companhia. Agradeço muito ao professor Bonato, mais uma vez, abriendo o nosso programa. Eu convido a todos para que sejam amanhã conosco, 7h15 da noite, nós vamos tratar aqui com a doutora Delma Silveira, íbias de Direito de Família. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.